DJ Movie Presents Shri Radhe Ke Shri Radhe Ke Shri Radhe Ke Churno Me Hamaara Vas Rehe Shri Radhe Ke Churno Me Hamaara Vas Rehe Vas Rehe Shri Radhe Ke Shri Radhe Ke Churno Me Hamaara Vas Rehe Shri Radhe Ke Churno Me Hamaara Vas Rehe Hamaara Vas Rehe Hamaara Vas Rehe Shri Radhe Ke Hamaara Vas Rehe Hamaara Vas Rehe Hamaara Vas Rehe Shri Radhe Ke Mãe na janou pújá têri Dásmán arjí é mêri Mãe na janou pújá têri Dásmán arjí é mêri Mãe na janou pújá têri Mujhe têri ás rahe Sriradha ke charno me Hamaara vás rahe Mãe na janou pújá têri Mãe na janou pújá têri Sr. Radha do bchl canito percentual the limits of the nature Inscreva-se no seu coração. Transcrição e Legendas Pedro Negri